Vamos equipa! Fora! Equipa! Fora! Olhem aqui mais pistas para o Tesouro. Cruzes por isto. Cruz Creta. Agora vais falar com esse senhor. Vais dizer bom dia meu amigo. Bom dia amigo. É sim. Ser gentil com as pessoas. Falar, comunicar. Ser humano. O que é ser humano? É ser ser humano. Humanos existem poucos hoje em dia. Só existem animais bestiais. Estamos aqui mais um mês dentro casa de China. Vamos aí. Vamos almoçar rapazes. Boa pessoal. Estamos aqui. Acabámos de almoçar um grande sushi. Estou aqui com o senhor Carlos Saraiva. Saraiva, professor de História que vos vai ensinar agora sobre a Capela de Santa Iria. Estamos aqui na Capela de Santa Iria, ok? Era uma fileira de Clarissas. Isto aqui vejam só. Monumental. Magnífico. Esplendoroso. Isto aqui foi tudo feito à mão meus amigos. Estão ali tudo em azulejo. Acompanhe-nos, Carlos. Acompanhe-nos, Carlos. Amigos, Carlos. Tenebroso, parentes. Tenebroso. É aqui que Deus ao límite se une quando um 500 se sai. É aqui, quando um 500X e um Pauling, Sr. Carlos, o que tem mais a dizer? Não tenho muito a acrescentar. Quer dizer que século é esta igreja? Acho que é do século XVII, mas a lenda da Iria é de 1653, acho. Você não precisa de ler, Sr. Carlos, nós confiamos. É, 653, estão a ver, aprendam com isso, Sr. Carlos. O resto é uma boa tarde. Não há nada como isto, meus Carlos. Percebem? Não há nada como isto. Nada, nada, nem nada que se compara a esta... Um homem historiador, além de avistarmos o convento ali, desde além a além. Ali a além e acolá. Conseguem ver ali ao fundo o convento. Conseguimos avistar vários tubarões, eles culos de tubarón. Olá, meu senhor, um bom dia para você, tudo de bom? Que Deus lhe dê tudo o que você merece. Isso mesmo, Carlos. Bem-vindos a este belo dia de sol, meus caros. Parece um caralho. Amigo! Mais os senhores do TT, sempre rasganelas! Bora! Clube do TT! Estamos aqui no Belo Lago, onde já foram avistados as míticas caudas arolhas do tubarón. Ali está ela com a cabecinha de fora, ali... Só piranhas! Isto é só piranhas! Mais um senhor típico do mar. Bem-vindo! Este mandou-nos foder claramente! Calha-nos de tudo! E é isso! Vamos agora caminhar por estas belas ruas desta cidade e vamos encontrar patos! 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 Agora era um bom arroz de pátio! Desculpe lá, minha senhora! O meu amigo é senhor! Vistamos além também um Subaru Empresa! Ao longe! Já bem longe! Meu carro dos sonhos, mano! Se eu tivesse dinheiro... Já gastava tudo... Corra, meu senhor! É preciso é correr na vida! Sempre para abrir! Baixa de chavala! Não exista, amigos! As meninas estavam a olhar para ti, Carlos! Estes meninos estavam a olhar para ti, Carlos! Estes meninos estavam a olhar para ti, Carlos! Precisa chamar a atenção de jovens, meus amigos! É sim! É só Cris, mano! Trascendo-me! Eh, co******! Andiamo a mangiar gelato! Não me piace o gelato! Troppo buono! Quá! Fata a Portogalo! Com le mani! Latte de mucca! O gajo foi por outra porta! Foi expulso pela diretora! Ah tu? 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 Sr. Carlos Saraiva! E esta é a Catedral Imponente? Isto é a Catedral Tomara! Já é desde a Guerra dos Afonsinhos! 1100 e qualquer coisa! É linda como podem ver! Foram os meus anos passados! Meus tios construíram isto! Tudo esculpido à mão! É imponente senhor Carlos! Conte-nos mais sobre ela! Isto é a Guerra dos Templários! Tem um relógio lá em cima! Solar! Que é com a luz do sol! Do outro por cima tem os campanários! Que é os sinos para fazer Tintin! Há um livro do Tintin que já foi escrito aqui! E é isso! Tem ali uma estátua! Que é o fundador do Mar! O galo de Impais! Sr. Carlos! Você tem coragem de me perguntar quanto é que podemos alugar estas trotinettes? Tenho pois! Mas para nós conduzirmos! Espera aí que o sino agora está a tocar! É o sino do sol! Estão a ver? Eu disse que fazia Tintin! Vocês não acreditavam em mim! Estava a provada a coisa! Sr. Carlos! Agora nós vamos ter que conseguir andar nesta trotinete! Ok? Para o que? Mas nós a conduzir! Se não! Nada feito! Nada mais! Seja o valor! Sr. Carlos! Boa tarde! Sr. Carlos! Eu gostaria de saber se dava para alugar isto! Para nós conduzirmos! Vamos irem não! Só para fazerem um passeio! Nós somos pilotos de Fórmula U! Minha amiga! Estão falando com os meus patrões! É uma questão de ter um número aí atrás! Ligam e perguntam! Muitíssimo obrigado! Tudo bom para a senhora! Ah! Onde é que está o número aí atrás? Banhado! Vai lá pedir o número! Bem pessoal! Ao bocado estivemos além naquele spot do aqueduto com o Sr. Carlos! Onde nos mandaram! Onde nos mandaram! Onde cantámos lá aquele cântico! E uns senhores ingleses ouviram e disseram que curtiram bem! E mandaram-nos vir a uma sinagoga qualquer por aqui! Mas ali está a dizer judiária! Eu acho que eles estavam a judiar da gente! Mas também não tenho a certeza! Ah é aqui! Ok à frente! E eles disseram que nós se cantarmos aqui era muito melhor! E que éramos mais bem vindos! Vamos ver! Vamos ver como é que se passa! Faz aqui o meu cameraman é que é o verdadeiro cantor da coisa toda! Por isso ele é que vai cantar! Esp Valentim, seal ou vos om glued demais! O emocionou? O emocionou? Guar coils! Estou me tentando infrar da letra, não me lembro. Vamos embora. Deixa-me ler. Vamos embora. Estou a adquirir conhecimento para ser um bom professor. Jura. Agora me mira. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pronto, vamos embora. Vai pelo bom para a senhora e boa continuação. Sena, oh Sena nas alturas. Meu Deus, ajudai esta senhora que vai perdida no mundo, oh Sena. Meu primo. Está ali dentro. Trinta e tal quilos que pesa, acho eu. Eu estou aqui em tomar nas sete potências. Isto aqui agora, impotência, fica rijo que nem um boi. Quer alho, nem o alho. É sempre tim 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 tim. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. É assim, a rua por onde caminhava a mesa a voz. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde, tudo bom para vocês. Que Deus nos guia o seu caminho. Boa tarde. Olá, boa tarde, meu senhor. O senhor está no céu, amigo. Já, eu sei. Tenho também respeito. Obrigadinho. Tudo bom para você. Já tinha f*** o fórum. Já faltou meio. É isso que é que ele disse. Tens de ter respeito. Não, temos de ter respeito pelas pessoas. Porque estava-me chamado senhor. Oh, você também não percebes nada, tu. Percebes nada. Olha ali, oh, fresquinho-fresola. E aí, estamos ali. Tem uma bola na boca? Boludo. Estou. Estão ali os jarvas. Olha os jarvas. Jarvas. Olha os jarvas. Eu vou perguntar àquele homem que está vestido templário e onde é que é o tesouro. E a bola descende o tesouro, filho. Estás a precisar fazer um churrasco. Ele está a fazer um negócio. Olha uma cabrita. Quando eu nasci na minha mãe ainda tinha leite. Fui criado com um berzeiro desalmado. Estou. Está a tuscar, mas só está a tuscar, dama e é punk. Não é a rama por nada, queres ver? É uma cabra punk. Que engrava isso. Anda pelo torno, é a cabra punk. Tem corno de perro? Já. Chiquita, chiquita. Não esteja domesticado. Domestical? Chica, chica, boa. Está cheia de medo. Bem linda aqui. Não tem chapa aí, não? Pois, estás a assustar. Para mais tem cornos de ferro. Chivo. Chivo, por favor. É uma cabra punk. Chivito, Chivito, bueno. Chivito querido, Chivo. Chivito. Chivito, paperas de Chivo. Chivo. Oh, o gajo é bem furioso. Olha a cara dele. Paperas de Chivito, mi amigo. Chivo. Cabrón, te chivaste la policía. Chivo, cabrón. És un chivo. És un chivato. Tem umas pontas ali. É. Onde é ver o foto? O turbilhão. Security. Tem o furão. É boa abaixinha. Marranó. Parece o Tyson. Não parece? Parece o Tyson. Parece o Tyson. Porquito, mi amigo. Porquito. Porquito. E o meu amigo, porquito. Carlitos. Muito lindo. Porquito, porquito. Pequeno porquito. Ah, Tyson. Parece o Tyson, não parece? Antes morde-se. Ah, papeira. Olha. Pega. Como é porquito? Não, não. Assim, assim. Assim. Isso mesmo. Ah, porquito bonito. Guapo. E este também. Papeiras. Papeirito. Quero comprar este porco. Não é já. Quanto é que é? É, pá. Não estou aqui. Tenho de ir a casa a ver quanto é que custa. A fatura fica em casa, não é amigo? Este porco, aquele... Não é muito caro. Não? Não. Não é pronto. Não é muito caro. Não, mas o que era é este. Então, mas porquê? Este não vem. Não é não há aquele porco. Não é aquele. Não. Este veio de Nova Iorque. Ah. Há dois anos. Tem uma raça que só há lá. E eu tenho lá um filho e ele vai ver se consegue trazer-me um casal. Para procriar. Mais ou menos. Porque eu capei este. Se não tivesse capado. Dava para fazer criação. Uma fêmea. Uma fêmea. Uma fêmea, já. Não, não. Não sei. E... Vou meter uma meidinha no porco. E custa muito dinheiro lá. Meidinha no porco. Agora, se eu começar a fazer... Este está... Três mil euros. Bom, três mil euros com a passagem para cá. Hum... Viagens e tudo. Trouxe-o como um animal de estimação. Já o tinha lá registrado. Só assim é que ele conseguiu trazer. E... Tira o bilhete e tal. E depois foi embora. Não o levou. Ainda ninguém lhe perguntou. Mas levou um... Um comento do esternário a dizer que ele não estava em condições de fazer a viagem. Olha o corpo gordo. Faz mal ele vai comer a erva. E... Pronto. Agora... Quando estava assim perguntar. Estava doente. E agora? Quando é que volta? Quando é? Já morreu. Até manda a certeza e lhe há um dúvido. Está bem. Pronto. Agora os outros vai acontecer-me. Agora estou capaz de vender o quê? O que é? O que é? O que é? O que é? Vem de lá muito caros. Mas não é... Não é por esse preço que vai vender-nos. Ah, isso me cana a vida. 3.000 euros. Sim, mas isto é com... Viagens... Foi em Nova Iorque. Documentos para ele. Vacinas. Não pode sair do país para a Europa sem ter tudo como deve ser. Tem documentos sem tudo. E pronto. E aqui também já está legal. Como... Não tem documentos lá. Porque não... Não vai um com o outro. Se é americano não entra aí. Ai... Eu queria mesmo esse porco. É mesmo bonito. Posso arranjar é um presunto. Não. Isso eu não dizia que não. A única coisa que eu posso fazer é... Eu quero é o porco. Eu quero é este porquinho. Ah, meu porquinho. Ah, meu porquinho. Ah... Que papeira. Olha para este porco. Carregadinha. Carregou o furão lá atrás. Ah, meu gordinho. Estás triste. Estás triste. Estás triste, gordinho. Estou preenchendo. Ai, eu me tenho a dormir com o pai. Ai, meu gordinho. Já dava aí uma queixada boa. Quanto é que pesa este porco? Quanto é que pesa? Acho que é 8 kg. É como o meu cão. É como o meu cão. Ah, mas sempre sim. Pesa mais. Tem que ser mais. Mas um cão de ele é pequeno. Pesa 8 kg. Ai, que é isto? Eu estou contra você. Eu vou assar-te aí na caminhada. E o Chivo? E o Chivo? O Chivo também é fixe. Chibi. Oi, oi. Calma, Chivo. É manso. É manso. Chibito. 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 Ah, mas Chibu. Chibu. Chau, porquinho. Chau. É o pastor alemão, não é? É. E o outro, olha na alaim. Vamos perguntar onde é que está o tesouro. Oh, eu havia era de lavar as mãos, estive a tocar naqueles porcos, pô. Não há granho, ainda penho gripe de suína. Não. Olá, boa tarde. Muito boa tarde amigo. Nós andamos aí à procura do tesouro dos templários. Não me sabia indicar aí umas dicas onde é que é. Dar-lhe umas dicas? É, queremos os potes de ouro. Potes de ouro? Será que esse era mesmo o tesouro templário? É. Não ouvi dizer que os templários tinham muito ouro. Eles tinham muito ouro. Ah, então tem que estar por aí enterrado a alegura. Em determinada altura chegaram a ter mais dinheiro que os próprios reis. Importavam dinheiro ao rei da França e depois o rei da França não queria pagar de volta e depois disse que eram satanistas. Essa parte dos satanistas é só o mais um ponto. Mas não foi assim que fizeram a inquisição para os matar? Agora sim fizeram. Porquê? Porque o rei da França individuou-se de tal forma perante os cavaleiros templários ou perante a ordem que já não conseguia pagar a dívida. Então influenciou o papa que mais tarde veio a assassinar para que ele excluísse a ordem e deixasse de a reconhecer. Então eles foram perseguidos por toda a Europa tendo sido este o último poiso dos cavaleiros templários. Por toda a Europa eles foram queimados nos cimos das colinas para demonstrar o apreço ao rei e também ao papa. Os portugueses é que eram finos. Os portugueses pensaram assim, estes gajos estão cheios de dinheiro, deixam-se trazer para cá. Vamos encher os copros. Já cá está. Vamos também. Isso não tem nada a ver. No que diz respeito ao que foi feito em Portugal. Mandaram todos os cavaleiros templários para castro marim no topo das colinas. Queimaram apenas o sol, palha com as vestes. Enquanto todos os cavaleiros aqui sobreviveram. Daí se diz que o seu templário poderá então estar aqui. É o sacro grau. Ah, estão há mesmo um tesouro. Não sabemos, não sabemos. Nós andamos aí à procura mas eu acho que você está a nos enganar que era ficar com o tesouro só para si. É só aquilo que eu estou a pensar, amigo. Vá, tudo bom para você. Quero tirar uma fotografia com o cavaleiro templário. Nós já estamos a fazer aqui um videozinho. É para os Tik Toks. Quer ver a cabra? Eu consigo tirar uma foto. Mas agora vais ter que cortar. Não, não. Vais ali ficar a garrafinha e a gente vai. É. Os cachinhos. É assim, amigo. É assim, amigo. Vem a tirar uma foto. Aí, agora já dá para acabar o vídeo. Pois encontraste mesmo o tesouro agora. Encontramos o tesouro, amigos. Falta agora aqui a garrafa de vinho. Santo Graal. Donde bebeu Jesus Cristo na última ceia. Vamos ficar todos santificados agora. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.